Olá meus queridos da nossa visita ao Dolarama que vende tudo por um dois ou até três dólares bom e vamos lá espero que vocês gostem desse lado aqui a gente tem algumas coisas de escola né de caneta essas coisas ó caneta aqui 1,50 aqui um conjunto de canetas ó não tem o preço deve ser um se não tem pressão tudo que não tem o preço aqui custa um dólar finalmente encontrou algumas coisas aqui algum empreendedor tesoura a tesoura por 1,50 é mais vou pegar aleatoriamente para mostrar para vocês tá que eu sei que é isso que vocês gostam um durex aqui é um dólar e vem bastante é mais cola cola prit quatro colas prit por um dólar cola branca também um dólar tudo aqui não tem preço tá vendo esses cadernos ó cadernos escolares um esse aqui tá dois dólares até que grosso o preço aqui um etiquetas um dólar quatro bolas de tênis por dois dólares e aqui temos algumas coisas para o neném observe aqui ó o silêncio umedecido fralda 2,50 brinquedinhos de neném ó 1,50 mais alguns brinquedinhos observe aqui ó os utensílios também dois aqui ó uma coisa que tem assim ó 1,50 tinta tinta para cabelo atingir o cabelo 3 dólares marca conhecida né e vários tipos para modelar tem na régua aqui tinta para cabelo 3 dólares aqui é um shampoo para bebê 3 dólares nenezinho né não é para beber né aqui ó aqui ó que a gente tem coisas mais inverno eu temos tocas quantas tocas ó essa toque legal 3 dólares é legal inclusive é aqui uma aqui luva então as ruas até bem protegidas ó bem bem forte resistentes quanto tá 3 dólares mais algumas tocas normais mais básicas assim dois dólares é aqui o que que você acabou de fazer o que que você acabou de fazer a moça vai brigar com a gente eu apertei o que que você fez apertei isso não pode apertar o que que é isso você se sujou tudo porque o que a gente vai fazer agora você vai ficar todo sujo daqui a pouco daqui a pouco daqui a pouco não pode né ó ó aqui sabonete tem um sabonete por aqui ó dois por um dólar aqui vem com dois sabonete também 50 aqui mais alguns objetos de higiene aqui um negócio para higienizar a mão um dólar não tem pressão do aqui sabonete líquido também um dólar aqui vamos mostrar preço de shampoo por exemplo o l'oreal 3 dólares está aqui não sei que marca vamos tentar procurar marca conhecida uma marca que conhecida que esse l'oreal mesmo 3 dólares grande ó relativamente grande entre 358 ml 3 dólares vários tipos de l'oreal 3 dólares aqui o febre os febre os frutos não sei como pronuncia isso o que é um dólar 1 dólar 1 dólar aqui ó pera aqui deixa o papai falar aqui aqui ó silkens 1,50 ó bem grande ó vem com um litro de shampoo shampoo em um shampoo 2 em 1 não se B1 não sei se mulher vai gostar porque mulher tem um tipo de frescura mas para homem que tanto faz o homem que pode lavar o chão aqui alguns outros tipos ó 1,50 aqui ó esse aqui é para criancinha 3 dólares L'oreal Kids 2 em 1 como é É o champô. É o champô pra criancinha, né, Eric? É três. Tá, três. Ó, tem mais um aqui, ó. E é de blueberry. Esse daqui, dois dois. É de blueberry. É de blueberry aqui? É. Ah, o que você falou aqui? É de blueberry, eu vou acionar. Não, não, não abre não que já aconteceu um acidente, né? Vou acionar. Não, aconteceu já um acidente. Vamos lá. Ó, aqui temos camiseta. Vamos ver quanto custa essas camisetas aqui. Ó, a princípio, essas camisetas, ó. Camiseta dois dólares. Ó, camiseta aqui, ó. Dois e cinquenta. Camiseta pra criança, até serve pra um adulto, se bobear. Ó, camiseta simples aqui, ó. Quanto? Três dólares. Aqui uma outra camisa flanela aqui, flanelada. Três dólares. Ó, o Eric, Eric, olha pra cá com o seu chapéuzinho. Não parece aqueles menininhos abandonados, ó, criancinha de rua? Olha pra cá. Eric, olha pra cá. Chapéuzinho de criancinha de rua, ó. Que bonitinho. Aquelas criancinhas de rua dos anos 1920. O chapéuzinho aqui que o Eric viu tá dois dólares. Ó, aqui nessa prateleira a gente tem alguns brinquedos pra cachorro. Basicamente pra cachorro. Tem criança que gosta, ó. Ó lá. Né? Eu gosto desse. Tá bom. Quanto custa esse? Fala o preço aqui, pessoal. Vinte e quarenta. Vinte e quarenta. De acordo com o Eric é vinte e quarenta, de acordo com a etiqueta é um e cinquenta. Ó, uma galinha, né? Olha essa galinha aqui. Olha lá. Essa galinha custa três dólares. Não, mas não fica apertando que o papai tá filmando. Ó, esse aqui, Eric. Olha essa galinha. Essa galinha aqui, ó. Dois e cinquenta. Aqui, ó. Um Angry Bird. Não sei porque que ele fala pra apertar, porque não tem nada dentro. Esse Angry Bird que também acho que é pra cachorro. Não sei se é só pra cachorro. É. Dog. Dog Toy. Três dólares. Sério pra cachorro, mas é pra criança também. Crianças também, eu gostei. Aqui, ó. As bolinhas de tênis menores. Um e vinte e cinco. As três. Ó, você tá ouvindo barulho. Eu fui ensinar o Eric. E eu me dei mal. Ó. Aqui, ó. Aqui, uns bichinhos. Coisa tosquinha. Aqui, ó. Aqui, ó. A perna de frango. Ó. Perna de peru, se ela fez. Dois dólares. E... E... Que é isso? Vamos lá. Vamos ver mais coisas, Eric. Aqui temos uns quadros, umas molduras, né? Um e vinte e cinco. Ó, bem bonitinho, ó. É bem feita, tá vendo? Parece bem feita mesmo. Três dólares. Temos aqui um conjunto de molduras. Essas aqui são muito rococó. Não gosto, mas dependendo de como fizer o coração, fica que não fica ruim. Esse é brinquedo de gato. Três dólares. Esse é só pra gato. Como que é? Esse é só pra gato. Ó, o Eric tá falando que esse é só brinquedo pra gato. Não é brinquedo de gato. Como que o gato faz aqui, ó. Acho que ele fica correndo atrás do ratinho, né? Ah, isso mesmo. O ratinho fica correndo, ó. Ele fica correndo e o gatinho fica... O gatinho fica se mexendo e o gato fica correndo atrás dele. Por quanto? Três dólares. E aí tem o ratinho. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Essas aqui são coisas de dia a dia, mas tem umas caixinhas aqui também, ó. Três dólares. Caixinha de papelão. Tinha até. Decoração legal. Aqui é umas caixinhas de vime. Eu odeio vime, tá? Mas, tá aí. Pra quem gosta, três dólares. Grande. Outra caixa de vime também. Precisa de um dólar, três dólares. Vamos ver o que mais que a gente tem. Vamos lá, Eric. Vamos mostrar pro pessoal. Aqui temos aqueles elastiquinhos. Aquela... Elastiquinha, não. Não sei como se chama isso. Elástico de bicicleta, né? Um dólar, alguém, dois. Aqui também, ó. Uma corda, sei lá pra que que serve isso. Três dólares. Aquele negócio pra colocar no vidro do carro, ó. Um e cinquenta. O que mais? Aqui é uma coisa bem brega, ó. Pra pôr na direção do carro. Observe. Três dólares. Três dólares. Três dólares, né? No plural tá complicado. Você tá vendo que eu tô filmando com uma facilidade aqui com o senhor Eric, mas... Vamos lá. Os elementos pra pintura, ó. Pincel. Um e vinte e cinco. Mais uma matéria aqui no Dolarama. Espero que tenham gostado. Favoritem nosso vídeo. Deem like. Depois que assistiram, deem like. E... Assinam nosso canal. E é isso. Espero que tenham gostado. A gente volta pro Dolarama. Mais Dolarama. Tchau. Tchau. Tchau.